Não é uma canção, é uma oração. E eu me emociono muito. Estou me preparando para não chorar. Não, vou tentar segurar essa parada. E eu quero oferecer para todas as Marias, para Marielle, para grandes artes. Para grandes artistas que estão presentes neste auditório e batalham diariamente por essa luta tão nobre que é viver e sobreviver pela arte. Obrigada, Ana Costa. Obrigada, Denise Mastrângelo. Obrigada, Fernanda Fernandes. Obrigada... É que estava a Heloísa aqui. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Maria Marita Brandão. Obrigada, Maria Ângela Varisto. Obrigada, Verônica Martins e tantos outros artistas aqui presentes. O que é isso que se costura na minha alma doce e soltura futura calma que aprece e alcança na paz de Deus e até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho quero viver nesta vida um sonho que eu possa que eu possa ver pelos olhos teus pois sabendo que um dia é sempre chega da hora e eu peço ó minha Nossa Senhora que estenda as mãos sobre o meu país quem te implora é outra Maria uma Maria qualquer da Maria aprendiz eu também quero ser quem não quer quero ser feliz 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 feliz